Música Vambora, ó, todos são gatinho maluco Vamos enfrentar o boizinho prateado Zé Torinho, vamos lá Bom, eu prefiro perder o bumerangue do que o gatinho Ih, cara, quase que eu tirei o Mario Calma, calma, calma Vamos só fugir Ih, caralho, o cara tá cuspindo bolotas de fogo O que que eu fiz? Ah, cara, eu tirei sem querer Aí, seu merda, e aí, e aí, e aí? Ah, eu tenho que empurrar ele, eu sou burro igual uma porta também, né? E aí, Zé Boizinho, e aí? E aí? Ih, caralho, chuta, danada Vem no pai, vem no pai Aqui, 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 eu tô aqui Errou Ih, errou, toma Nossa, aqui é muito fácil, cara Corra, Zé Torinho Já foi melhor, hein? Nossa, esse aí fez curso de noob E passou em primeiro da turma Na moral Cara, essas piruletinhas do mar aí Não dá pra aguentar, né, cara? Tá, arrebentamos Zé Boizinho Pô, fase da água ou fase do fogo? Ficou complicado, hein? Vamos na fase da água Tem uns... Tem uns... Tem uns frisquinhos, né? Entre marretas e marés Clete-se boa Crão, crão, crão Ih, rapaz Buve, buve, buve Esse peixe aqui machuca, não, né? Peixe amigo E aí, olha lá Eu não consigo encostar no peixinho Sei lá Cara, tem um golfinho empurrando o bagulho Caraca, não É um peixe cabeçudo Será que tem uma coisa aqui embaixo? A gente tem 55 vidas, né? Não, não dá pra descer, tá Vamos tentar com a bundada Não, não dá mesmo, tá A música full para aqui embaixo? Bosta Hum, fullou Isso aqui dá pra matar o... Tubarão? Não, não dá Ai Aí por baixo Volta Caralho Olha isso 2018 Esse bicho vem embrasado Pra cima de mim, cara Vê se pode Uma parada dessa Aqui, caraca Matei de remesgueio Ok, essa foi a primeira estrela Desce, então Ok, desceu Menta do cano Crão, crão, crão Danada Tá bom Porra, ele sobe putaço Dá pra dar a volta, será? Ah, dá pra pegar aqui por trás dos bichos Ali, ali tem uma esturela É o que eu quero Ai, merda Bom, vamos esperar aqui Não dá pra esperar ali também Mas eu vou esperar aqui porque eu sou desses Ah, a gente pode estourar a bolha Não vou estourar a bolha nenhuma não Vou pegar por dentro da bolha mesmo porque eu sou maluco Excellent Muito fácil Essa foi a 02, não precisamos de gruguru Ninguém liga pra grugurumelos Oita Vamos descer só pra ver o que que rola Acho que não tem nada ali não Tem Já estamos aqui mesmo, né? Tempo Que útil Se eu não tivesse descido eu não teria gastado tempo Bora, Mario Bora, Mario Bora, Mario Ai, ai Que burro Moleque, eu sou Eu sou um ser burro, não sou? Eu sou Às vezes eu fico de bobeira Com a própria burrice Mas eu não vou lá atrás daquela merda não Só vou embora mesmo Tá Vamos crescer aqui Beleza Tudo 100% Tem nada lá atrás Aparentemente Eu posso só ir ali pela beira mesmo Ali, tem uma luz ali, ó Ai, caralho Porra de peixe maluco é esse? Tá, isso foi fácil Ó o fogo Moleque, esse fogo é sinistro Ele se propaga até debaixo d'água Fogo de bandido, rapaz Fogo marífero Vai vir de que? Seus peixe bosta Ninguém liga pra isso Ué, cadê a estrela, cara? Eu não quero saber dessas merda, não Será que a estrela tá na beira aqui? Será? Vamos dar uma olhada Bom, nesse lado aqui não tem nada Vamos dar uma olhada do outro lado Aparentemente também não tem nada, hein? Tá Tá, dá pra subir aqui? Será? Não, não dá Então, crom, crom, crom Vamos nessa Entra na água Danada Moleque Esse fogo é insano, cara Tá, aqui não tem nada também Era só zoeira Tá, eu entrei aqui porque eu sou burro, né? E só por isso Tá Tá, eu sou mais burro ainda de achar que é assim Quando na verdade é por aqui Ok, GG Ai Felizmente a gente já pegou, né? Que viagem isso aqui, cara Ok Três estrelas Pisa na cabeça Matei? Ah, não, ele não morre assim, não Caraca, que bicho tosco Era disso que eu precisava Ih, caraca, 72 segundos só Eita Matei muito, hein? Fase infinita, hein? Olha onde tá o carimbo Tá, pegamos o carimbo Falta a A Shekira E a Cheiroline Crão, crão, crão GG, hein? Tem mais nada na fase Pelo amor de Deus GG Demais Vambora Já tem só os bichos cabeçudos ali Vamos, inclusive, pegar o gatinho Que é pra o bagulho ficar 100% Putz Aí sim, pronto Moleque, esse power up do gatinho que é o bagulho doido Fundo, né? Miau Muito boga, Mario Na moral, cara Na moral, Mario Porra, pega a princesa mesmo Na moral mesmo Gente, tem negócio é com Bowser Caralho Mais tarde Toma, danado Ih, caralho Tá subindo fogo Ih, morri Ah, não Era tudo mentira Beleza Me enganaram Pô, não Mas eu quero dar até mais maluco, né? Ok Mas aqui temos um famoso Porra nenhuma Ah Estavas escondendo-vos Deli Ah Entendi Caralho O cogumelo foi na rota do sol ali Tu viu? Boa Bora, gatinho Vai dar merda Vai dar merda Nossa Aí sim Vambora É maneiro que Acabou de passar a lava ali Eita Lagou tudo O que que tá acontecendo? O que que é isso? Era tudo mentira? Parece um bolo Inchando Olha lá Que loucura Pô, ainda não encontramos Nenhuma estrela Com certeza A estrela tá no lugar A final é da putaço, né? Ai Bolinho de fogo Como é que a bolinha de fogo Deixa um caminho De derrota ali Pra nós Tá Bebo Boomerangues Nada Nada Tá, esse aqui foi só o primeiro Ai Ai Ah Dá pra empurrar a bolinha Tá Cai Diabo De bola Vai cobrir aqui? Não Não cobre o verde, né? Ok Corre, filhote Corre muito Puta que pariu Merda Ah Vambora Aproveita aqui Então Ufa Quase que não deu, hein Maneiro Chuta a bandeira Aí sim Calma Calma que a gente já sabe Que vai subir o bagulho ali, né? Toma Minha bundada Bora, filhote Vambora, filhote Olha ali o carimbo Onde é a Shekira? Que fácil, hein Muito fácil Hum Bumerangue Ok Nossa Olha aí Tem uma coisa aqui, hein Ó Aquele chão ali Levando pro lugar Suspeitíssimo ali, hein Suspeitíssimo Ah Não falei Suspeitíssimo Demais Gigante Tá, agora a gente precisa voltar, né? Eita Não era pra Isso que eu planejava, não Porra, não tem nada pra cá, merda É pra cá, merda Não tem problema Vambora Tá acabando o tempo Moleque, bem maneiro Porra Mandamos muito, rapaz Nem precisou do gatinho aqui Aí sim Agora acho que é a última fase, hein Você viu que faltou passar daquela ali, né? Bom, já podemos entrar no castelo do Bowser Mas na real eu vou entrar aqui, ó Primeiro Vamos brigar aqui primeiro Torre traiçoeira Oh Por que que minha voz tá baixa? Por que a voz do Marinho tá baixa? Tá Ai, caralho Quase que eu me matei, cara Ia ser uma morte bem escrota Putz Ok Ok, calma Gatinho Aí sim, né? Aí agora acabou Um gatinho é GG Já sei onde tá a primeira estrela ali Se você não viu Você tá com um pau no olho Que moleza Que moleza Essa aqui é 0-1, né? 0-1, ok Boa, João Ai Nossa, quase que eu tomei, hein? Será que tem alguma coisa aqui? Aqui não tem nada Esse aqui é perigoso pra cacete, hein? Ah é, acho que esse aqui ele faz isso Ah, eu posso pisar em cima do Twomp Interessante Tá, então peraí Deixa eu descer Porra, deixa eu descer Na moral Porra E tem o que aqui? Nada? Beleza Então eu só tô mudando Se eu estiver embaixo do Twomp Demorou Então aí facilita, né, filho? Dá pra inclusive subir No Twomp Nossa Facilita muito, né, filhote? E o Playstation? Fala aí, Yuji Primeira vez? Não lembro de ter visto Yuji antes, não Tá, vamos acelerar, né? Vamos acelerar Entra no negócio Caralho Ok, tudo bem aqui Será que tem alguma coisa pra cá? Não, pra cá não tem absolutamente nada Por que isso aqui tá trancado? O que isso quer dizer? Quer dizer somente que eu não posso usar, né? Simples Cara, olha esse bicho Você é ridículo, bicho Na moral Passa mais tarde aí Que você é um brincante Tá, entendi Ai, caralho A voz do Mario tá baixinha Boa Faltou só dois Corre Corri Boa Quebra aqui pra não ter nada Ai, ai, demorou Ai, ai, ai Calma aí, deve ter pra cá Hum, essa é a terceira, cara Onde tá a segunda? Não sei 15 anos depois Ai, caralho Nada merda Corre muito Ai, ai, ai Que viagem Chegamos na velocidade da luz Tá tranquilo Porque eu sou desses Cara, e a segunda estrela Realmente o gato Comeu ela todinha, cara Tá bom Agora sim, moleque Última fase do joguinho, hein Por enquanto Miau Miau Tá tranquilo Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL